Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1647 de hoje. Terça-feira, 28 de junho de 2011, vamos ao nosso chefe. No que é o dia de viagem, os incandos da Olímpica Londres. Prefeitura, sua vistoria hoje no local. Apagões ameaçam fechar as portas do engenhão. Aposentados, decisão sobre eles um teto pode sair hoje. Dilma aplaude 60 anos de um dia. Essas e outras notícias de cada dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofo Chico. E hoje tem seu número 24, alguns são 60 anos de um dia. Essas e outras notícias... E o Jornal André Amorim começa agora. Essas e outras notícias você vai saber. Vamos mais no Jornal André Amorim, que já está lá pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro CEP 20715-003 E o telefone é o 0121-2461-0 Tecla 1, atendimento De segunda a sexta Da dez às seis da tarde Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite E domingos, às dez da manhã E o e-mail Brasil, arroba cagbrasil.com E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra E a DIA Adivinha, o que é que a diarreia falou para o Pum? Não sabe Vai buzinando aí que eu estou sem freio As notícias, por favor 9 Posto, W-R-O-R Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim Aê E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Prefeitura fala a vistoria hoje no local Apagões ameaçam fechar as portas do engenhão Botafogo recebe ultimato para acabar com as quedas de energia Estádio, palco dos jogos militares em julho Pode ser interditado caso o problema persista Detalhes nas páginas 38 e 39 no caderno ataque Ou na sessão ataque Aposentados Decisão sobre revisão do teto pode sair hoje E a sessão não sei a como vai pagar 131 mil segurados Que se aposentaram de 1998 a 2003 Na página 31 da coluna de Bruno Asculto Casamento de Marcelo Antony e Carolina Na página 10 da sessão Rio de Janeiro Caso Juan, sangue achado no carro da polícia Vai passar por exame de DNA Na página 17 de Udia Dilma aplaude 60 anos de Udia Presidenta Dilma Rousseff, participou ao lado da presidenta de Udia Maria Alexandra Mascarenha Assoncellos Do festejo do 60º aniversário do jornal Ontem no Museu Histórico Nacional no Rio Udia é um dos jornais mais populares do país E assim como o Brasil Hoje os seus melhores momentos Disse Dilma O vereador Sérgio Cabrofilho E o prefeito Eduardo Paes Também foram à festa Detalhes na página 17 de Udia Na página 6 da coluna de uniforme do dia Bilhete único chega este ano As cidades do interior do estado Na página 4 da sessão Rio de Janeiro Escolas de samba do grupo de acesso Podem ficar sem teto Na página 33 No caderno de AD Letícia Spiller pega em arma Simula sexo E causa polêmica e musical No guia do dia de viagem Viu dia Os encantos da Olímpica Londres Capital inglês se prepara para receber 3 milhões de turistas a mais nos Jogos de 2012 E agora as notícias do site O Fuxico Carlos Alberto de Nóbrega reforça a segurança após o assalto Apresentador disse Que não prestará queixa do crime ocorrido em seu sítio na cidade de Solcaba no interior de São Paulo Em entrevista ao vivo ao programa A Tarde à Sua da Rede TV O apresentador humorístico Carlos Alberto de Nóbrega Assumiu que não prestará queixa à polícia referente ao assalto sofrido na tarde de quinta-feira de 23 Em seu sítio na cidade de Solcaba no interior de São Paulo O apresentador disse que vai retribuir a forma educada Com que os assaltantes o trataram não prestando queixa Segundo Carlos os bandidos foram educados e até ligados na televisão Quando sua netinha mostrou inquietação Carlos também mostrou ou também contou em entrevista a Sônia Abrão Que vai investir no segurança do sítio Instalando câmeras em pontos estratégicos da casa Como o Fuxico noticiou na tarde de quinta-feira de 23 Cerca de sete assaltantes armados invadiram o sítio do apresentador E o renderam junto com outros familiares e funcionários Na ação foram levados apenas os aparelhos celulares dos presentes E dois mil reais que estavam impostos por funcionários da SBT E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Gwen Stefani confessa ter poucas amigas E o estranho do grupo No Doubt Diz estar sempre rodeado de homens A cantora Gwen Stefani Da banda No Doubt Que tem filhos Kingston de 5 e Zuma De dois com o marido David Rossdale Ele está totalmente cercado por homens E admite que Ela luta para encontrar tempo Para manter as amizades femininas Eu vivo cercado por homens É realmente estranho Eu não sei como isso aconteceu Minhas amigas são as crianças namoradas dos caras da banda Ainda bem que eles escolheram boas meninas para sair Elas me odeiam as vezes Porque eu não tenho tempo Eu sou assim Desculpe-me Eu tenho que ficar com meu filho hoje Disse Gwen Gwen se juntou a banda Numa época em que havia poucas Proeminentes estrelas do sexo feminino no rock Mas ela acha que isso nunca foi realmente um problema Não havia meninas em bandas de rock Nos Estados Unidos naquele momento As outras meninas eram Jew Que é mais fuck Ou L7 Que é bem pesado Então ela ficava no meio Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal André Mourinho Edição 1647 de hoje Terça-feira 28 de junho De 2011 Fica por aqui Um super beijo pra vocês Um forte abraço e até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida A minha sonda A cobertura é o jenical contigo Assim é Agora vai Fui Tchau 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 Obrigado.